Manda logo um recado pra ele Manda logo um recado, manda logo um recado Fala Patinha A boeta doente Tomou de leso Tomou de leso Não vai aguentar Não vai aguentar não Manda um recado pra ele agora Fala Patinha A boeta doente Vai, vai, vai Patinha Vai, vai, vai A boeta doente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tinha Oh, no Oh, no, 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 no Oh, no, no Tinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau